A parte mais legal em One Piece é quebrar a cabeça com os novos mistérios inseridos a cada piscada que você dá. Certamente você quebrou a cabeça pensando em de quem exatamente era essa espada gigante na entrada da ilha de Origashima. Tem a ver com o chapéu de palha gigante? Quem empunhou essa lendária lâmina? E se eu te disser que ela tem a ver com os segredos ocultos do país? Deu ano. Quer saber mais desses detalhes que explicam muitas coisas? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio maneiro. Eu sei que você falou, esse episódio somente pra trocar de roupa? Não, tem muita coisa legal, principalmente nos detalhes escondidos da ilha de Origashima. Oda, inteligentemente, coloca muito easter egg. Muitas referências que se ligam aos personagens. E claro, o grande mistério de quem é aquela espada gigante que está ali na entrada. Assiste até o final porque vai responder muita coisa pra você. Ou talvez bagunçar mais a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscreva o Mano Galáctico, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 983. Então vamos lá. A arte desse episódio manteve a qualidade do anterior. E o grande destaque, sem dúvidas, é a chegada a Onigashima. Que é um dos melhores locais de todos os tripos de toda One Piece. Você se pega surpreendido com uma enxurrada de detalhes que podem passar despercebidos. O episódio em si, abre com a aliança, dando aquele início ao ataque, mostrando mais dos aliados. Kinemon é o que mais demonstra empolgação, pois não iria desperdiçar esses 20 anos de espera que One sofreu. Kid e Luffy em sua disputa silenciosa, sem dúvidas, interessante de se apreciar. Porque você olha a cena e começa a imaginar as possibilidades das cagadas que os dois vão fazer. Agora, aqui eu realmente perdi alguns minutos admirando toda a cena. A entrada de Onigashima é fantástica. Tão detalhada e com tantos elementos para se notar. A primeira coisa que, obviamente, chamou a atenção de todo mundo. É aquela espada gigante que, com certeza, não é um mero enfeite. Por que eu digo isso? Porque o crânio de Onigashima não parece ser uma formação da natureza. E, muito menos, algo criado pelo homem. Eu posso ter a resposta de quem foi essa espada, mas já vou falar disso. Primeiro, falemos de outros pontos que chamam bastante atenção em toda a ilha de Onigashima. Podemos começar com os dois Komainu que tem nessa entrada. Essas bestas ferozes e nobres agem como cães de guarda em templos. E previnem a entrada de más presenças na maioria dos templos que existem no Japão. Mas o que chama bastante atenção e muda algumas coisas aqui em Onigashima, é que nos templos tradicionais, sempre temos um par de estátuas que são do sexo masculino e do feminino. O macho aparece sempre com a boca aberta e a fêmea sempre com a boca fechada. Simbolicamente, estas criaturas representam o yin e o yang, ou a morte e a vida. E esse Komainu de boca aberta, no caso macho, simboliza a morte. Temos dois de boca aberta aqui em Onigashima. Ambos simbolizando a morte, que talvez seja algo que o Kaido busca atualmente. É muito legal. É um detalhe pequenino, mas ao mesmo tempo muito interessante, deixado por Eiichiro Oda para você descobrir. Fora isso, todas as outras coisas desta entrada parecem que Kaido pegou das regiões distintas de Wano. Como se fosse um troféu de sua conquista. As raposas na entrada também representam a divindade chamada Inari. E normalmente você encontrará estátuas de raposas misteriosas na frente da entrada de um templo. Junto de um túnel de portões tori vermelhos em todo o local sagrado. Inclusive aqui em Onigashima temos raposas, são mensageiros divinos. Mas seguindo com a nossa invasão, todos sabemos que quando se trata de se esgueirar. Temos Nami, Usopp e Brook que são os mais brilhantes entre os chapéus de palha. Então eles sabem onde procurar e podemos ver depois de tanto tempo God e Usopp se fazendo uso do seu haki de observação. Notem em como ele sabia que havia inimigos observando e cuidou deles em silêncio. Colocando todos eles para dormir sem fazer qualquer barulho. Esse é o Usopp que queremos ver aqui em Wano. Agora nessa cena seguinte, continuamos com os segredos e referências de Oda. Os samurais começam a desembarcar e conforme fazem isso, afundam os navios. Pois que nem amombrada que eles não precisam de navios, pois não pretendem voltar. É uma prova da determinação daqueles samurais em derrubar os usurpadores do país de Wano. Grande destaque para o Usopp perguntando se eles fariam o mesmo com o Sun e o Frank não gostando na dia dessa piada. Vamos lá galera, olha que legal. Essa parte de afundar os navios é inspirada em uma história real dos mares. Uma história famosa de 1519, onde o grande explorador Hernán Cortés ao tentar colonizar o México, descobriu sobre o Império Azteca e ordenou que seus homens queimassem seus próprios navios para que eles não tivessem uma estratégia de sair e se concentrassem apenas na luta que vinha pela frente. Você certamente já ouviu as palavras queimem os navios na cultura pop, seja em filmes, quadrinhos, desenhos. Obviamente que aqui em One Piece foi retratado como afundar os navios para não chamar a atenção do ataque, mas é clara a referência. Afundem os navios é usado de maneira bem motivacional. A sua disposição é posta à prova quando se afunda os navios que te trouxeram até estas terras perigosas de tal forma que não se pode retroceder mais em sua expedição. Seu único caminho é a frente, não importando o perigo que encontram. É um pequeno detalhe também, mas mais uma prova da genialidade de Oda ao adaptar esse conto em uma cena tão pequena. Kinemon então utiliza o seu golpe secreto, a grande loja de roupas do Kinemon, e cria uma passagem onde todos que cruzam esse portal trocam de roupas instantaneamente. E isto faz parecer que a inutilidade desse poder nas mãos de um samurai, que convenhamos, são coisas que não casam em nada, foi todo guardado para esse momento. Kinemon não ganhou esse poder para ser engraçado ou algo do tipo. Oda devia ter em mente há muito tempo esta cena em Origashima. Todos da aliança se vestem como membros dos Piratas das Feras, e o visual do Kid e do Luffy ficou simplesmente insano. Claro, Nami e Robin também são belíssimos destaque. E dentre os aliados é possível remover essa roupa a qualquer momento. Se deve ao fato óbvio de não conseguirem identificar quem é amigo ou inimigo na hora do confronto, porque todos vão estar iguais. Mas mesmo assim devemos acompanhar as cenas de Kinemon. As coisas estão chegando nas vias de fato. Todos sabem que o ano está sendo baseado no teatro, kabuki, o johakiu, onde cinco atos geralmente compõem a peça. Estamos no terceiro ato, e é no terceiro ato que temos o clímax de toda a peça teatral. Curiosamente, esse ato é simplificado como o ato das tragédias. A trama atinge seu clímax dramático. Agora vamos à parte sobre a espada de Origashima. E aqui eu vou dar um leve spoiler sobre o mangá. Nada que atrapalhe ou estrague a sua surpresa, se você só ver o anime. Não se preocupe. É uma informação sobre Origashima em si. Mais à frente, um certo personagem dá as caras em Wano. E nos diz algo bastante curioso. Que Origashima não se chamava assim no passado. Não sabemos o seu real nome, ainda nem mesmo pelo mangá. Mas pelo menos sabemos que o nome atual tem a ver com a chegada de Kaido ao país de Wano. A espada gigante em si certamente é algo de Wano. Os melhores ferreiros do mundo sempre viveram aqui. E é bem possível que essa lâmina já estivesse aqui. Mas queria também adicionar uma outra possibilidade. Todos sabemos que em Punk Hazard temos um símbolo de Onigashima no portão da ilha. E quando damos uma olhada na vista aérea desta ilha, vimos que falta exatamente uma parte redonda. Que poderia encaixar exatamente Onigashima. Então Onigashima pode ter origens sim como vindo de Punk Hazard. Eu até gosto de adicionar um dos maiores mistérios esquecidos pelos fãs. Que são os Yeti Cool Brothers. Eles não se encaixam em nada do que já vimos. E usam curiosamente chapéus de palha gigante. Bom, o Wano é um gênio colocar essas coisas. E a gente esquece, é muito mistério. Mas vale notar também que de repente a ilha não tem nada a ver com Punk Hazard. E Onigashima já estava ali em Wano há séculos. Todas as possibilidades são reais até que tenhamos uma resposta. Então se agarre na que você mais gosta. O fato interessante aqui é sem dúvidas o crânio e a espada gigante. Onigashima parece de fato um crânio. E talvez foi de um antepassado de Wars. Pois o zumbi Wars que vemos lá em Thriller Bark nasceu há 500 anos atrás. E tem a alcunha de o puxador de continentes. O Wano é um país que mais parece um quebra-cabeça. E eu acho que a raça de Wars está diretamente ligada na criação do novo país do Wano. No episódio 933 ficamos sabendo que esse lugar era conhecido como Ogon no Kuni. Ou o país do ouro. Centenas de anos atrás. Mas olha só não vemos ouro. Toki vem de uma família do país do Wano de 800 anos atrás. Mas não sabia como chegar ao Wano. Como se o lugar realmente tivesse mudado. Vimos o mapa de Wano e como ele consiste em diversas partes. Kuri, Kibi, Ringo, Hakumai, Udon e claro a capital das flores. E de acordo com esse mapa e as informações que obtivemos sobre a ilha. As partes são separadas por rios mas conectadas por pontes. Parece que diferentes partes tem suas próprias regras e zonas climáticas. A exemplo, Ringo é um lugar frio e com muita neve. Enquanto em Udon é um deserto quente. O Wano que estamos é a primeira ilha em nossa viagem que não segue as regras da Grand Line que pensávamos conhecer. Com exceção curiosamente de Punk Hazard. Mas que parece ter o que eu chamo de clima artificial. Porque Kuzan e Sakazuki o influenciaram diretamente na sua batalha de 10 dias. Fora isso, cada ilha da Grand Line tinha apenas um tema climático específico e não vários. Pode ser que esta não seja a verdadeira Uano e a abertura das fronteiras que Udon busca para a vinda do lendário Joy Boy. Pode ter a ver com a Uano original surgindo o país do ouro nunca visto. As peças separadas, Kuri, Kibi, Ringo, Hakumai, Udon e a capital das flores. Poderiam ser ilhas originais que se juntaram. Também poderia ser uma explicação para a barreira natural muito estranha que acontece somente ao redor do país de Uano. Porque todas as suas zonas climáticas colidiram e criaram o caos do mar ao seu redor. Por isso o mar é turbulento. O crânio de Origashii e a espada gigante pertenceram ao ancestral de Ors. E aqui as coisas ficam legais, explicam muitas coisas. Ors era um gigante maligno com a alcunha de o puxador de continentes que nasceu 500 anos antes da história atual. Diz a lenda que ele acumulou países e ilhas sob seu controle e seu bando de vilões. E o crânio de Origashii, sem dúvidas, é de um de sua espécie. E o maior que já vimos. Provavelmente tendo nascido muito antes do século perdido. E quem sabe ajudou a criar a Uano Kuni que conhecemos hoje. A espada era de sua posse. Não combina com o chapéu de palha gigante. Pois o chapéu de palha parece até pequeno em relação a espada. Também não combina com os gigantes normais de Elbaf. Pois a espada é maior. Mas combina com todas as proporções do crânio de Origashii. Então pode ser que esse crânio de Origashii sim seja o antepassado de Ors. E esta espada foi empunhada pelo gigante maligno que talvez ajudou a moldar o país de Uano. Ali era seu túmulo ou parte dele. Visto que a ilha tinha outro nome no passado recente. As coisas se encaixam e você fica mais confuso do que nunca. É isso galera. Pode ser que essa espada realmente pertenceu ao dono desse crânio. A construção do castelo de Kaido sabemos que teve a ver com o carpinteiro do país de Uano. Mas foi a parte de dentro. Toda a parte de fora é ligada diretamente como se fosse um crânio real. E a única raça que se encaixa é a de Ors. Puxador de continentes. Uano, um país que parece que foi montado. É só somar um mais um e achar três. Se é que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.